Marenda reforçada! Puta, não acredito que eu fiz isso. Você tem viva? Não, tem um obstacador. Mano, dá um tiro aqui pra mim então. Dá um monte, faz um buraquinho aí pra mim. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Você achou que a pistola era pouca porra, né? Hum, eu acho que era uma bocinha, a gente não ia conseguir entender nada. Eu senti seu descontentamento. Uhuuu! Que é outra pedaço! Um... Inimigo, localizado! A bola vai na escada! Poxa, eu vou pegar outra aí hein. Nossa... Eu não peguei porque eu pinei muito. Localizei um! Uhuuu! Tá perdida, carai! Tá perdida, carai! Por quê? Por que você falou isso? Eu vou grifar, vou te mostrar. É bom do carregadores! Você mandou um tá perdida, carai! Tá perdida, carai! Ela nem me atirou, mano. Deu um tiro nela aqui, deu um tiro na navi, ela ficou toda boba. Ué, onde tá esse moleque? Deixa eu subir, vamos botar comigo. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Muá, ha, 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 ha! É só a mina que tá falando aí? Aí eu tô com a dica. Por esse. Tá, eu tô bom, tá? Deixa eu ir lá. E eu vou matar logo aqui. Assim que eu vou ter outras. 3, 2, 1 e... Só ainda consegue. Minha bola acabou. Minha bafo. Mateus, tô em cima. Olha aí. Olha a proeza que eu fiz. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tchau.